A companhia de marketing é 100 milhões de dólares. Eu assisti um vídeo há pouco, espetáculo do turismo, e você pega aquele vídeo e faz ele em 60 segundos e coloca na CNN dos Estados Unidos, com hora pra outra você abre um mil pessoas, sei lá quantas pessoas que não conhecem o Estado ainda. É uma cidade, eu vejo ela um pouco como uma festa. Primeiro você prepara a festa, depois você manda os convites. Então eu acho que Rondônia tem todos os elementos que os americanos gostam, que a indústria gosta. E como já falei antes, eu gostei muito da energia do local, a geografia é maravilhosa, o ambiente. E saio daqui maravilhado e vou reportar pra Estambil que eu vi aqui. E se Deus quiser a gente consegue evoluir, não só com esse assunto, mas com muitos outros. Obrigado.